Ele não se encontra no momento. Quer deixar um recado? Pois não, as ordens. O que você está fazendo com essa peruca? Eu não quero que ninguém saiba que estou aqui no hotel. Eu vim ver o Sérgio. Eu pensei que você estivesse indo na quermesse. Ai, eu estava morrendo de vontade de ir. Mas o Rafael está gripado. Teve um febrão essa noite. Mal saiu do apartamento hoje. Eu quero é ver o Sérgio. Eu tenho que ter mais uma chance. Eu vou fazer uma surpresa para ele. Elô, elô. Olha que a surpresa pode ser tua. Ai, não vai aprontar mais nada aqui nesse hotel. Pelo amor de Deus, Elô. Outro dia você já entrou lá no apartamento sem autorização. Isso é crime, sabia? Pode dar até polícia. Sem sermão, Leila. Eu tenho que falar com o meu marido. Ou ele fala comigo por bem, ou ele vai ter que falar comigo a força. Mas ele não está. Vai ver, foi na quermesse. Eu tenho certeza que não. Ele deve ter saído. Espero que não seja com outra mulher. Você tem que me ajudar a dar um jeito de eu entrar naquele apartamento. Mas eu não posso, né, Elô? Rafael, me mata. Faz isso por mim, Leila. Por nossa amizade. Por favor, eu preciso. Eu não aguento mais. Eu não sei o que pode acontecer se eu não conseguir mais ver o meu marido. Leila, eu sou capaz de cometer uma loucura se você não me ajudar. Loucura você já está fazendo, né? Vindo aqui desse jeito, né, Leila? Então, Leila, por favor, me ajuda. É, estou achando que agora eu e o Theo finalmente vamos acertar os nossos ponteiros, Leila. Sem agressividade, mas também sem maiores concessões. É mais do que na hora de cada um de nós levarmos a própria vida, né? Agora vem, olha. Antes do que nunca, né? Que linda, né? Desculpa, interromper, Leila. Mas vem comigo até lá dentro, na secretaria. Estamos com o pequeno que eu não levo. E aí, olha. Vamos lembrar os velhos tempos? Já sei o que te deu só uma vez. O quadro dançando com a estrela e todo mundo parando para olhar, não é isso? Acertei? Não, moça, cara. Ai, Theo, lembrei de nós dois na Elite. Poxa, Theo. Eles paravam para olhar, mas não era para me olhar, não. Eles paravam para olhar você, ali, linda, e dançando como ninguém. Olha, Leila. Não tem mais uns oito anos, mas eu acho que ainda dançam no carro. Não, não dançam. Se ao menos alguém... me olhasse, me visse, me visse, me visse como mulher. Mas não. Todo mundo me vê como professora carente. Casou e disse, casou. Mas foi sempre infeliz. Não é verdade, não. Não é verdade, não. As pessoas te respeitam. Todo mundo se preocupa com você, Santana. Eu estou cheia disso. Eu estou cheia de respeito. Eu estou cheia. Eu preferia que me desrespeitasse, sim. Mas que eu fosse feliz. Tivesse vontade de viver.